Tem uma coisa que é importante demais, uma técnica que é importante demais, que é a técnica das palavras-chave. As palavras-chave fazem com que eu, lá no Google, quando bem escolhidas, quando bem analisadas, eu vá lá para cima. Que eu fique lá na primeira página. As palavras-chave são as palavras mais importantes sobre o meu conteúdo, acumuladas com, ou seja, também levando em consideração as palavras mais buscadas pelas pessoas na internet. Por exemplo, se você for procurar nesse site aqui que eu vou falar dele, sobre uso capião, você fala assim, olha, o Bersuggest, eu vou escrever um conteúdo sobre uso capião. Quais são as palavras-chave desse texto, desse conteúdo, desse assunto? E aí o Bersuggest, que é só um robô, né? É só uma máquina, analisando dados. Não tem nenhum pensamento ali, além de dados e fórmulas. Ele vai dizer, olha, uma boa palavra-chave para uso capião é uso, espaço, campeão. Aí tu olha assim, fala assim, ai. Por quê? Porque ele está analisando como que a boa parte das pessoas procuram, escrevem, para encontrar e para consumir conteúdo sobre aquele assunto. Por isso que tem que tomar cuidado. Toda e qualquer palavra-chave pode ser usada? Não. Ou saiba utilizar da forma mais adequada. Porque você não pode escrever um texto sobre uso capião, você, advogado, escrevendo, falando o que você faz, e lá no teu texto está escrito, uso, campeão. Essa palavra-chave não dá para usar. Tá? Então tem que tomar esse cuidado. Tem que tomar esse cuidado. O que é o Bersuggest? O Bersuggest é uma plataforma que você pode pagar ou não. Dá para pagar anual agora, agora não, dá para pagar parece que vitalício ou mensal. Mensal, tá? Eu acho, se não me engano, no plano mais barato, 12 dólares. O que que acontece? Ele vai te apresentar quais são as palavras-chave mais buscadas, mais relevantes, quantas pessoas, mais ou menos, qual é a média de pessoas que acessa conteúdos daquele assunto, que busca por aquele assunto. E aí ele faz uma análise dos últimos 12 meses. E aí você percebe que existe uma, realmente, uma certa estabilidade na busca sobre aqueles conteúdos. E é evidente, como a gente falou, nossos clientes estão temporariamente passando por aquele assunto. Ainda que temporário, existe essa estabilidade. Temos um outro recurso que também foi muito, quando eu falei, gente, vamos falar sobre produção de conteúdo escrito. Essa semana, muita gente me mandou, Mariana, fala do Google ADS, por favor. Vamos falar do Google ADS. Por quê? Porque a gente conversou recente, se não me engano, na aula 1 ou 2 aqui do YouTube, a gente falou sobre marketing jurídico. E a gente falou que a gente teve, realmente, agora, a possibilidade de pagar. Antes, só alguns estados liberavam que o advogado usasse o recurso do Google ADS. Hoje, o Brasil, qualquer advogado do Brasil pode utilizar a ferramenta do Google ADS. A questão aqui, então, é o que é o ADS, para ver se faz sentido eu usar ou não. E aí, eu trouxe, né? O que é o ADS? É uma ferramenta de publicidade do Google. São os conhecidos anúncios. E aqui, essa imagem que eu trouxe é do próprio Google. O Google falando que é assim que ele funciona, né? Alguém vai lá e digita. Aqui tem uma caixinha que vocês não estão conseguindo enxergar, mas é uma caixinha bem clarinha. Na caixinha, a pessoa vai lá e pergunta padaria. E aí, com toda a inteligência do Google, ele traz um anúncio e fala padaria da esquina. E aí, quando ele coloca da esquina, é porque ele quer te remeter mesmo a local. O Google ADS, ele é uma ferramenta de publicidade muito, muito, muito inteligente do Google a ponto de saber exatamente onde você está. E que se você pergunta padaria, não é para ele te mostrar uma padaria que esteja a quilômetros de distância de você, em outro estado que você não está. Porque eu não quero saber onde é que fica a padaria de Salvador se eu estou em Belo Horizonte. Eu quero saber a padaria que eu estou em Belo Horizonte. Ainda em Belo Horizonte, eu vou te dizer mais. Eu não quero saber onde é que fica a padaria, por exemplo, uma boa padaria na Pampulha. Porque eu não estou lá na Pampulha, que é um bairro aqui de Belo Horizonte. Eu estou na Savasse, então eu quero uma padaria na Savasse. E o Google tem essa ferramenta do Google, faz isso e vai fazer isso com você, advogado, também. Se você é um advogado que atua especificamente numa região, se a tua atuação é realmente local, por exemplo, Mariana, eu sou advogado que atua com extrajudicial, mas só aqui na minha cidade, porque eu gosto de fazer só esse trabalho aqui dos cartórios da minha região. Então, o seu Google ADS vai ser forçado, né? Vai ser, você vai fazer os cadastros, vai fazer toda a configuração para que ele apareça apenas para pessoas da sua região. E aqui é do seu local. Tem mais coisas que ele também consegue trazer para ti. O sexo da pessoa que está buscando, a idade. Hoje em dia dá até para selecionar por signo, sabia? Vocês já viram algum anúncio? Por exemplo, eu sou do signo de peixes, né? E aí, às vezes, tem gente que compra anúncio, né? Compra Google Ads e outras ferramentas de publicidade e aí fazem você que é de peixe e tu fala, caramba, como é que a pessoa sabe? É porque o Google sabe que eu faço aniversário dia 10 de março. Então, ele sabe que eu sou de peixes. E aí, quando alguém fala eu quero mandar essa propaganda só para quem é do signo de peixes, ele fala, ó, Mariana, é do signo de peixes. Então, vê, é uma coisa muito, muito inteligente, muito específica. Então, essa é uma ferramenta. Agora, eu vou dizer o que vai acontecer. você vai aparecer lá em cima. Por quê? Por competência? Por um conteúdo bom? Não, porque você pagou. Aqui, nesse slide que você está vendo, a gente não está falando de competência. A gente não está falando de um bom texto. A gente não está falando de técnica de SEO. Porque a gente está falando quem paga mais leva. Se quem paga mais leva, o link está aqui, a pessoa vai clicar. Cliquei aqui, caí na tua página. Sabe aquele erro? 404? É 404? Eu acho que é. O erro 404? Imagina, né? A pessoa entra e é uma página horrível. Um texto mal redigido. Uma coisa sem nexo. Sem começo, meio e fim. Língua já rebuscado demais e sem conexão nenhuma. Não adianta, então. Então, não adianta. Não adianta eu levar um tanto de gente para dentro da tua página pagando se quando esse monte de gente chega aqui, lembra que eu falei? Ninguém converte. Porque tá, você aumentou o tráfego para dentro da tua página. Mas e aí? Aumentei o tráfego, mas eu não consegui conquistar cliente? Aumentei o tráfego, um monte de gente dentro da minha página. Ninguém sabe o que faz. Aqui. Todo mundo entra e sai. Então, nem sempre o Google ADS vai ser uma boa se você não tiver arrumado a casa antes. Antes de qualquer coisa, arrumar a casa. Deixa o site bonito, deixa as coisas funcionando, aprende a escrever um texto direito, aprende sobre o assunto que você vai escrever. Estuda, escreve. Estuda, escreve. Não é escreve, depois estuda. Aprende sobre o que você tá fazendo. Escreve bem. E no final de estudo, aprende depois a fazer o CTA. O CTA é o que a gente chama de chamada para ação. Falar pro meu leitor fazer alguma coisa. Por exemplo, agora eu vou falar pra você o seguinte. Você tá gostando do que a gente tá conversando aqui nessa quinta? Então, clica no curtir aqui. Você já clicou no curtir? Poxa, clica no curtir. É importante por aqui pro canal. É importante pra mim saber se você tá gostando ou não tá gostando dessa aula. É uma métrica importante pra eu poder continuar trazendo bons conteúdos. Conteúdos que interessam vocês. Se você não clica no curtir, eu vou entender que vocês não gostaram. Se vocês não gostaram, não faz sentido eu continuar produzindo. Então, pra que seja realmente uma comunicação eficiente entre nós, clica no curtir. o que que eu acabei de fazer? Acabei de fazer um CTA. Você clicou? Mas é real que você deve clicar ali no curtir, tá? Acabei de fazer um CTA. Acabei de fazer um CTA. Mas, Mariana, eu não vou ficar pedindo pras pessoas me clicarem no curtir, porque curtir não me dá dinheiro. Então, você pode falar assim, me ligue, mande um e-mail, venha no meu escritório. é um CTA. Faça alguma coisa. Um CTA bom, ficou com alguma dúvida? Aí, você coloca, me ligue, me manda um e-mail. Podemos conversar. Abra a porta. Você construiu todo aquele conteúdo, agora abre a porta. Você construiu no intuito de conquistar pessoas que vão te contratar pro teu trabalho. Então, agora abre a porta e fala, então vem, entra em contato comigo, eu posso te ajudar. É claro, de uma forma muito sutil. A gente já estudou o nosso código de ética e disciplina, a gente já estudou o provimento 205-2021 da OAB. Então, agora, sutilmente, a gente vai fazer um CTA. Poxa, escrevi esse conteúdo, te ensinei, te mostrei que eu sei do assunto. Você não vai falar assim desse jeito. Poxa, me liga, vamos fazer um contrato, vamos marcar uma consulta. Na maior parte das vezes, o CTA vai gerar uma consulta. Na maior parte das vezes. Eu, Mariana, com a experiência de ir escrevendo conteúdo há tanto tempo. Na maior parte das vezes vai gerar o CTA, vai fazer a pessoa te ligar, você vai indicar ela pra marcar uma consulta com você, porque ela vai querer falar do caso dela específico e tal. Uma consulta. Pode ser que gere também um atendimento. Tem diferença. Consulta e atendimento são coisas diferentes. E aí, depois da consulta ou do atendimento, aí a gente fala em contrato de honorários. Olha, já aconteceu comigo? Já. Mas raramente a pessoa lê meu texto e fala assim, Mariana, eu vou fazer contigo o contrato. Você elabora um contrato de compra e venda pra mim? Geralmente a pessoa quer um contato, quer uma reunião contigo, ainda que seja uma videochamada, como é o meu caso. Ainda que seja marcar um horário pra ir aí no teu escritório, te encontrar pessoalmente, ir numa cafeteria, enfim, ter uma relação, criar esse laço de confiança, esse vínculo mais próximo e falar, poxa, realmente você manda bem. Você não mandou alguém escrever aquele texto, você de fato escreveu o que você conhece sobre esse assunto e eu quero te contratar. Então, é isso. Não pode esquecer do CTA. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho